Esse vídeo é para as mamães de menina. Hoje eu vim dividir com vocês como eu montei o kit higiene da Helena. Eu tava procurando um aliado para o momento de trocas e queria algo bem delicado pra combinar com o quarto dela, sabe? Algo mais neutro, mas ainda com carinha de bebê. Eu tive a ajuda da vendedora pra montar essa composição e escolhi combinar o bambu e a cerâmica pro kit dela. Para os potes, garanti um branco com poá rosa e um rosa com poá branco. Neles eu guardo os cotonetes e o algodão. A saboneteira também escolhi uma rosa com poá branco e a moledeira branco com poá rosa. Eu fiz essa troca entre as peças e achei que ficou super fofo. A garrafa térmica, eu escolhi essa pump branca e o kit ficou assim, mamães. O que vocês acharam? O pessoal da Bem-Venuto me contou que ele está no site disponível pra quem quiser garantir. E com um desconto incrível, viu? Comenta aqui, Helena, pra receber o link dele.